Fala do Edu, aqui é o telefone baixinho, vou até chegar pesquinha do negócio, né, do microfone, é que eu tava no meio do microfone, vamos lá, né? O que é isso? Tá aqui, o... Não olha... Um... 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 Isso é tudo bem... Eu tô trabalhando e gravando. Tô aqui. Tô aqui. Não vou ficar se a falar um pouco pra conseguir me concentrar, tá? É, é, é. Consegui. O vereador da rede, o Belém ontem foi dentro da sala do Belém. Agora eu vou dizer eles, que vereadorzinho, o cara não fala nada, o cara tem um porta-voz. Eu vou usar o meu argumento pra começar. Ele leva no selo. Preciso da ajuda de vocês aí, por favor, dê essa força. Meu Deus, que ridículo. Mas ele é assim, que é da outra vez que ele veio, pra fazer um negócio aqui. Vamos lá. Ficar se a falar, mas... E se ficar se falando, dá uma coisa assim. Como você consegue? Vamos lá. Consegui. Diz que, escrevi. É um problema de ouvido, os moradores de cada rua, que não têm comunicação, sem a mente. Eu acho que o Danilo de Alzias também está no direto, faixa postal. Mas depende do local onde ele está, né? Porque está quase o que está ali, mas é que é isso que ele está no local. O que é o Danilo de Alzias? O Danilo de Alzias também está no direto, faixa postal. O Danilo de Alzias também está no direto, faixa postal. Como a gente pode jogar? O Danilo aceitaram o carro, né? O Danilo de Alzias também está no dicado. Então o material é que fica rodado que eu vou demanda ele é o traseiro. 6 e 7 que são. Só o 3 e 2 noites de do oco, não está por sabe. E aí quando ela lá, eu tenho que fazer a manutenção de uma pessoa. Vou chamar, vou chamar o Azia. Quando o Azia chegar lá, eu vou chamar o Azia que chega aqui. Olha, vamos ver se o bote está no setão. Tá bom? 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 É tipo, é o que eu quero fazer agora? É o que está lá! Isso, meuelho deve ser salvo. Agora, a salvo dessa foto. Claro que o Flávio está fazendo com muito errado pra montar ele. É pára de cara de distância. Flávio. Uh! Ah! Ah! Chutes! Oh, good way! What a goalkeeper! Rear beats well played. Chutes! Oh, that's just off target. Headed clear. That's my favorite. Now I'll get my card. I don't know how I'm going to go. How is it going to be? What's going on? Good morning, girls. We're going to go. Come on, girls. Good morning! Good morning! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10